Oi gente, no vídeo de hoje eu venho estar dizendo um vídeo super diferente. Hoje a gente vai ver se você é de casa, que está solteiro ou solteira, se você vai casar, se você vai chegar a ter um casamento ou até mesmo nem que seja uma união estável. A gente vai ver tudo isso no jogo de hoje. Mas antes da gente começar, eu vou embaralhar as cartas, mas eu não vou pedir para vocês ainda escolherem nada, nem se concentrarem em nada. Eu só vou embaralhar as cartas que eu vou organizar os montinhos. Eu vou pegar quatro cartas para cada montinho. Vão ser quatro montinhos também, tá? Ó, vou só colocar aqui que aí eu explico melhor. Bom, esse vídeo é para quem está solteiro, que pretende se casar ou gostaria muito de se casar. Agora que eu vi que teve um que veio com cinco cartas, que foi o montinho de número dois. Bom, você tem que escolher apenas um montinho. Aqui é o montinho número um, montinho número dois e montinho número três e montinho número quatro. Ah, eu vou casar? Eu escolho o montinho número dois. Ah, eu vou casar? Eu quero o número quatro, tá? É assim que é para vocês fazerem. Então, eu vou dar alguns segundos para vocês poderem escolher. Bom, eu vou acender um incenso, pois é uma pergunta muito importante para a gente poder entender melhor essa situação. Eu vou começar com o montinho número um. Vamos ver se você é aí de casa, você vai se cagar. Aqui me deu a carta da criança, a carta da cruz, a carta da raposa e a carta da oferenda. Não, você não vai se casar. Você vai vir a ter filhos, porque aqui me dá a criança. Se você já tem, pode ser algo que já até aconteceu. Só que eu não consegui ver casamento. Aqui me dá a cruz, que fala de um karma na tua vida, que você está vivenciando, por algo de vidas passadas. Então, infelizmente, nessa vida você terá muitas dificuldades e dar certo com a pessoa amada ou com quem você gostaria que desse certo. Aqui me deu a raposa. Você vai atrair vários tipos de pessoas, pessoas comprometidas, pessoas livres, que no começo se mostrarão muito intensas, mas depois perderá um pouco a graça e aqui me dá a oferenda. De novo, uma carta que fala de karma também. Então, vocês, de número um, se vocês são mais velhos, procure uma pessoa que jogue carta. Porque se vocês são mais velhos, tem um relacionamento do passado que se tornou um karma. Agora, se vocês são novinhos, tem 18 anos pra cima, procure uma pessoa da confiança de vocês pra entender tudo isso daqui também. Porque tem algo travando a vida amorosa de vocês, algo de vocês vão ter filhos, mas não vai conseguir firmar relacionamentos sérios. Vocês vão sofrer muito. Então, vocês precisam realmente procurar alguém de confiança pra vocês entenderem melhor essa situação. Então, infelizmente, pra vocês eu não vejo cada medo. Agora, eu vou dar uma olhada no número 2. Pra quem escolheu o número 2, vamos ver. Aqui me deu a carta da foice. Aqui me deu a carta da lua. Aqui me deu a carta do Mactube. Aqui me deu a carta da casa e do rato. Sim, você vai casar. Eu vejo você se casando porque me deu o Mactube e me deu a casa, que conforma o casamento. Só me dá a foice, que será um relacionamento que vai ter casamento, mas que vai chegar uma hora que vai ter um corte, um fim. Pelo que o jogo mencionou aqui. Você vai ter dois casamentos, pois aqui a gente vê dois ratos e a lua que fala de mudanças de ciclo. Então, o que significa que você vai se casar uma vez, vai romper e depois você vai chegar a se casar de novo. Então, você vai ter dois relacionamentos do jogador, pelo que o jogo mencionou aqui. Então, a sua vida terá transformações positivas no amor, né? Porque assim, se separar não é uma decepção. Às vezes é melhor se separar do que ficar junto e estar em crise, né gente? Então, caso de vocês, de número 2, eu vi boas notícias. Agora, o número 3. Aqui me deu o cavaleiro, a aliança, as estrelas e a âncora. Sim, pra você eu também pude ver casamento. Veja o casamento, um casamento que vai durar bastante tempo, um casamento do seu destino. Porque aqui me dá a presença das estrelas e do cavaleiro. Tem uma pessoa que entra pra ficar, que depois vem em namoro, depois vem vocês dois morando juntos. E assim, dando certo e se casando. Então, eu vejo uma construção de algo duradouro, pois me deu a âncora, que é uma carta de muita firmeza, aonde tem um casamento no seu destino. Gente, com certeza vocês vão conseguir firmar o relacionamento. Eu vejo luz, eu vejo glória mediante a tudo isso. Agora, vamos pra nossa última tiragem. Aqui me deu os lírios, aqui me deu a árvore, aqui me deu a carta das nuvens e o navio. Não, vocês não vão se casar, vocês vão viver namoros. Você vai conhecer algumas pessoas também a distância, porque aqui me dá os navios. Só que me deu muita árvore parada. Fala muito da falta de construção de história, muita falta de conteúdo, os relacionamentos que você vai ter. Eu vejo você namorando, mas nenhum relacionamento sendo concretizado em um casamento. Então, pela minha tiragem que eu fiz aqui, pra vocês eu não consigo ver casamento. Mas, vai chegar perto. Tem relacionamentos que você vai ter que vai chegar perto de um noivado. Vai até noivar, só que aí depois a concretização do casamento não vem, infelizmente. Bom, gente, o vídeo é esse. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui pra mim. Se vocês quiserem fazer uma tiragem particular, procurar eu, procurar outra pessoa que te faça confiança e que possa te ajudar nessa vida sua amorosa. E não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações e postar muito o meu vídeo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo.